Música Na semana de aniversário de Rio Preto, a gente segue mostrando iniciativas ou pessoas que contribuem para uma sociedade melhor. Vamos falar então novamente ao vivo com o Marcelo Casagrande. Casagrande, volta dizendo o seguinte, qual projeto você vai mostrar hoje para a gente? Olha, Jéssica, eu vou falar baixinho, que eu estou aqui na porta da creche, da creche irmã Julieta e a criançada está dormindo agora. Eles acabaram de almoçar e essa creche que eu estou aqui na zona sul da cidade, ela é mantida pelo Centro Social do Parque Estoril, aqui na zona sul da cidade. Então, como que funciona? Eles têm várias atividades desenvolvidas e uma delas é essa aqui que a gente está mostrando na creche. Agora há pouco eles almoçaram, o pessoal da cozinha estava terminando e me contou, teve arroz, feijão, teve frango e também salada para a criançada. E agora, como eles já estão de merecido, eles já estão acostumados, foram dormir agora e tirar aquele soninho pós-almoço. Bom, esse projeto aqui no Centro Social, pessoal, é uma entidade filantrópica que mantém, que já atende há mais de 43 anos aqui na zona sul da cidade. Eu estou andando aqui pelo local, essa área que nós estamos vendo, aqui é só a creche, viu, pessoal? Mas aqui perto tem o Centro Social, que também tem uma outra série de atividades, outras atividades que são desenvolvidas aqui no bairro. Eu estou com o Manuel Neves Filho, presidente aqui do Centro Social do Parque Estoril. Manuel, ótimo dia para você. Oi, dia. Me fala uma coisa, além do trabalho desenvolvido com a criançada, tem também trabalho com os idosos, né? Sim, nós temos trabalho com idosos, com a terceira idade, temos também um projeto Aquarela, que atende crianças de 7 a 14 anos, em período pós-escolar. Isso aí totalmente, 100% mantido pelo Centro Social do Estoril. Atendemos a famílias carentes, em situação de risco, atendemos a necessidades de alimentação. Então, a gente tem uma gama de trabalho, assim, bastante grande nessa área social aqui. Tem muita gente que vem até aqui ao local, pessoas, às vezes, para pedir comida. Por quê? Por conta do desemprego, muitos pais de família estão sem alternativa e estão recorrem ao Centro Social. Me diz mais uma coisa, Manuel. Formas de verba de doação. As pessoas podem ajudar de que forma? Quem está em casa acompanhando a gente aqui no jornal, de que forma pode fazer doações? Pode ajudar com alimentos, porque tem muitas famílias que vêm buscar alimentos aqui, dependem da gente. Pode ajudar com roupas, com móveis, com roupas usadas. E pode ajudar doando, doando em dinheiro. Nós temos uma equipe, que se você ligar para o nosso telefone, nós vamos até a sua residência buscar. E se você achar melhor, você pode também depositar na conta, diretamente na conta do Centro Social Estoril, na Caixa Econômica Federal, que nós temos, né? E aí você, qualquer agência da Caixa ou qualquer lotérica, você pode depositar a quantia que você puder doar, que vai ser muito importante para a gente manter os nossos trabalhos. Legal, muito obrigado pela sua participação. Toda ajuda é sempre muito bem-vinda, pessoal. Uma conta que o pessoal fez para mim, começando aqui nos bastidores, cerca de 3 mil pessoas são atendidas direta e indiretamente aqui no Centro Social. Então anota o endereço, rua Olavo Guimarães Correia, número 815, no Parque Estoril, Zona Sul de Rio Preto. Casa Grande, quer informações para doar, de levar algum material, anota também o telefone 173201 1550. E assim a gente termina a edição de hoje, Jéssica, com mais um exemplo bem legal aqui em Rio Preto. E claro, amanhã eu estou de volta girando por toda a região. Uma ótima tarde para você e para quem está em casa também. Tá certo, Casa Grande. Muito obrigada e amanhã a gente te espera no mesmo horário, tá bom? Beijão, até mais. Beijão, tchau, tchau, tchau.